E aí galera, Contra falando e estamos aqui para mais um vídeo de The Sims 4 E estão aí dormindo já todo mundo Minha garganta E quais são os planos do episódio de hoje? Então, meio que são planos que foram mudados agora, por quê? Porque eu percebi que a Rose vai fazer aniversário em um dia, né, amanhã E o Cisco faz hoje É Eu me esqueci completamente que eles tinham que fazer aniversário E também, né, de jovem adulto para adulto não muda absolutamente nada Só fica um pouco mais perto de morrer mesmo E bom, por não mudar muita coisa Eu não considero aniversário de jovem adulto para adulto uma coisa tão importante Então eu não vou focar um episódio nisso Mas eu vou fazer aqui para eles alguma coisa Depois eu mando o Ian cozinhar um bolo, né, só para eles não cozinharem Dois bolos, na verdade Que daí os dois fazem aniversário, né Na verdade a Rose faz aniversário um dia depois Mas eu vou aproveitar e fazer tudo junto O Ian vai lá, faz um bolo, eles ficam felizes e a vida continua Quando eles forem se tornar idosos, daí sim eles vão ter uma festa maior Porque daí é uma fase diferente Agora ele é jovem e adulto para adulto é exatamente igual Pelo menos eu até hoje não descobri nenhuma diferença O Ian está aí fazendo o bolo e falando sozinho no processo Porque ele é desses Não tem só a Rose e o Cisco que estão jogando aqui embaixo, né Ih, apareceu aquela notificação que é aniversário do Cisco A gente vai precisar fazer alguma coisa No caso aqui ele está falando de fazer uma festa Mas eu vou fazer alguma coisa só na família mesmo Como eu já disse eu não dou muita importância para aniversários De jovem adulto para adulto Até porque a gente sabe que se a gente fazer alguma festa vai dar tudo errado E isso é ruim E eu tenho outros planos para o episódio de hoje A gente até já teve a festa aí do Ian e da Clara Opa, peraí, só bota aqui as várias aniversárias que alguém coma Como eu estava dizendo a gente já teve a festa de aniversário do Ian e da Clara E ia ser basicamente igual Então achei melhor não fazer outra festa de aniversário Nem focar outro episódio só nisso Porque por ser aniversário muito perto Acaba ficando dois episódios de aniversário muito próximos E aí vai ficar meio chato e, né E é claro, ele bota o bolo bem ali no meio e não consegue alcançar Vem aqui e bota as várias aniversárias agora Beleza Agora faz o outro bolo Que a gente tem que ter dois, né Porque são dois aniversários antes E o outro pode ser O bolo de chocolate Beleza Se a gente tivesse restaurante no Decilis 4 A gente podia ir num restaurante Só que a gente não tem ainda, não é mesmo? Mas daqui a pouco vem pacote E aí a gente pode ir num restaurante Então, acho que agora os dois bolos estão prontos A Clara no caso está comendo outra coisa Mas não tem problema Eu só vou botar aqui alguma mesa Alguma coisa Que a gente deve ter no inventário Pra colocar os bolos Alguma coisa Eu não lembro porque a gente tem isso aqui no inventário Mas vai servir Ok, vamos vir aqui no modo simulação E vamos entrar aqui na geladeira Abrir ela E aqui nós temos dois bolos Que vamos colocar nessa mesa Um lá Aqui Não dá pra colocar um em cada lado O que me deixa meio triste Não era exatamente isso que era pra acontecer Quem é que precisa disso, né? Eu comprei mais uma naquelas mesas E aí eu coloco o bolo em cada Que assim vai dar certo Olha que lindo Beleza Agora cadê o Cisco e a Rose A Rose está cochilando Então a Rose desce aqui Rose Fica aqui na frente do teu bolo Cisco na frente do teu bolo O Ian vem pra esse lado Clara vem pra esse lado Vamos posicionar todo mundo aqui na posição posicionada Que é claro que eu estou fazendo Ah, ela não Ela está comendo outra coisa Beleza Todo mundo posicionado Agora Cisco Pera aí Antes de tudo Eu vou salvar isso daqui Porque eu estou com alguma coisa me dizendo que vai dar tudo errado Então está salvo aí, né? Porque 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 sim Beleza Agora sim Vem aqui e Assopra velas E a Rose Provar cobertura E vamos ver aí como é que vai ir Eles estão de pijama Opa O Cisco não conseguiu Ah, é porque eu acho que ele vai Celebrar o aniversário da Rose É isso? Dois sim Não podem fazer aniversário ao mesmo tempo Tá, vai Rose primeiro então Ê, aniversário Cresceu Virou adulta Agora o tempo vai parar Certo? Isso Olha só o tempo congelado Vamos ver como é que vocês ficaram A Clara Está Com os olhos fechados Está todo mundo com os olhos fechados Menos o Ian Tá bom Rose cresceu Idade adulta Sonhos realizados O planejamento da aposentadoria E crise de meia idade Lhe aguardam É hora perfeita Para começar a cumprir Seus objetivos de vida Tá bom A Rose agora é adulta E a vida continua Cisco também Agora é tua vez Agora tu vai fazer um pedido Vai Ele não consegue chegar no bolo Isso é errado Por quê? O que foi agora? O que foi? O que foi, Cisco? Tu não quer Por quê? Fazer um pedido Sim, agora tu vai conseguir Sim, agora tu vai conseguir né Grande Cisco E o Ian tirando uma foto É claro E virou adulto O tempo vai parar de novo Vamos lá Para o tempo Parou Dessa vez Nem todo mundo Está com os olhos fechados Ótimo Ih, o Cisco cresceu A mesma coisa Ih, antes que alguém diga Que nossa Eu não ligo Para o aniversário deles Eu já expliquei né Que o aniversário de jovem adulto Para adultos Quase não tem importância Agora Todo mundo pode comer Não é mesmo? Ahn Chega lá para a refeição E aí a Rose Chama para a refeição Nesse bolo E aí vamos ver Quem vai pegar qual bolo Não sei né Todo mundo Coma Eu acho que eles estão Pensando em algum lugar Para eles sentarem Só que não tem né Gente Aí é de pé Não sei nem porque Eu mandei eles comerem bolsa Eles não precisam né Eles não estão com fome Então ó Cisco vem aqui Vai no banheiro Para de comer bolo Que não precisa E eu vou fazer O Cisco e o Rose Saírem hoje Para comemorar o aniversário Quer dizer Eles acabaram de fazer o aniversário né Mas aí eles saem para comemorar Não só os dois Também vou levar o Ian E a Clara né Porque Porque sim E é isso aí Agora onde a gente vai Eu não sei Pronto Agora eu só vou mandar o Cisco Vem aqui E viajar Viajar Vamos ver aqui Vamos chamar todo mundo Da casa Rose Ian E Clara Eu pensei em um lugar Que a gente já devia ter ido Faz um tempo Mas eu nunca lembro E nunca tenho nenhuma ideia Para fazer um episódio Nesse lugar Que são aqui os penhascos né Vamos para lá Então Trouxe eles aqui Para o penhasco A Rose na verdade Já veio aqui Mas só em festas Então a gente não conseguiu Realmente mostrar O lugar Os penhascos É tipo Essa ilha aqui Ó gente Que bonito né Pena que a gente só pode vir Usar essa parte aqui Olha só Tá vendo aquilo ali Ó Ó Tá vendo isso daqui Isso daqui é tipo Um monstro do lago Do mar Da água né Olha só Muito aterrorizador Uh Vamos ver o que ele faz Ele existe Eu acho né Só isso que ele faz mesmo Ele só existe E bom Estamos aqui O Ian tá triste É porque ele é louco Sim É porque ele é louco E bom Como eu disse Eu vou mostrar pra vocês Esse lugar né Temos essas placas aqui Dizendo Não pode criança E Ou não podem pessoas Parece uma criança Mais do que um adulto Não sei E não quero saber Mas bom Eu trouxe isso aqui Por causa dessa piscina natural Porque Piscina natural Vou mandar Que o Cisco pular Que eu acho que Ele já chama os outros né Pular de ponta E vamos mandar eles pra cá A Clara fica pra trás Porque ela é criança Daí ela corre mais devagar Ó Assim ele chama os outros Que também vão acabar vindo Pra ver ele Só falta a Clara Que no caso Ela não foi pra água Ou tá indo Tá indo pra água Acho que ela tá indo Foi E o Cisco falhou Miseramente Mas ele cumpriu o objetivo De trazer todo mundo pra cá Eu disse que ia ser só da família Mas eu acho que ia ser legal A gente fazer mais que só da família Né Vamos convidar alguém pra cá Cada um convida um O Cisco pode convidar uma pessoa Vou mandar a Rose convidar uma pessoa Onde é que tá O Ian também pode convidar uma pessoa E a Clara também pode convidar uma pessoa Assim acho que fica menos parado né Cada um chama um E aí Cada um interage com essa pessoa que convidou Beleza O Ian convidou ele Vai vir Tá bom Só falta o Cisco convidar E aí A pessoa vem Ou não E vai vir também Vai vir todo mundo que a gente convidou Ó Lá vem pessoas Beleza Dois Três Falta um Quatro Beleza Todo mundo aqui Beleza Tão ligando aqui pro Cisco Parabenizando ele Pro Ian também tão ligando Ah Tão convidando ele pra um clube Mas ele não quer Eu nem olho pra que clube é Mas ele não Não tem cara de encaixar em nenhum clube que tem no jogo E bom Vamos mandar ele Socializar aqui né Alegrar o dia Tu convidou a Jade Então tu também vai socializar com ela Esperar os outros também chegarem aqui né Que eles ainda não chegaram aqui Agora a Clara Conversa Com Ela Né Conhecer E o Cisco conversa com o Travis Alegrando o dia Qualquer interação aí pra eles Se conversarem Tá todo mundo no mesmo grupo Sim Tá todo mundo no mesmo grupo Então Eu vou mandar o Cisco Ser a nossa cobaia Pra chamar as pessoas de novo né Pular na piscina Não Pular para o grupo Pulo simples Vamos fazer um pulo simples Ah não Antes ele vai falar com o Travis Eles ficam entrando e saindo daqui da piscina E ai nada acontece Eita O Ian já pulou aqui Mas a gente quer Que o Cisco faça isso Porque a gente sabe que é engraçado ver o Cisco né Tá todo mundo conversando Vocês podiam estar conversando Tipo assim Dentro da piscina Realmente Ele não precisa pular Pra chamar a atenção das pessoas Ele pode vir aqui no meio Nadar e bater papo aqui Ah na verdade não Tem que nadar aqui em conjunto Porque senão vai vir só com quem ele tá conversando Não o grupo todo Pronto Agora várias pessoas estão indo Beleza Agora Conversem pessoas Claro Enterte aí a pessoa que tu convidou Rose Cadê A Rose tá aqui Enterte a pessoa que tu convidou Que é ela Cadê aqui Espirrar água Ian Vem aqui Conversa com ele Tem que pausar Porque senão Não vai Entendeu E aqui O Cisco vai no Travis E vai contar a história engraçada Pronto Tá todo mundo aqui Entertido No meio da piscina Espero que Continue aqui Acho que eu vou mandar a Rose Contar uma história Pra todo mundo Ela tem opção né Deixa eu ver aqui Cadê as opções Contar uma história em grupo Uma história De aventura Sobre o poderoso capitão Ferdinando E não dá pra contar pra todo mundo De uma vez só Mas conta aí pra quem dá Tá todo mundo conversando O que é muito bom Eita A Clara saiu Ah Ela vai pular Ai meu Deus A Clara vai pular Ela nunca pulou né Vamos ver como é a Clara Pula Ah Ela pulou da borda Achei que ela pulou lá de cima Tá todo mundo feliz Acho que tá dando certo né O Cisco tá feliz Por causa do ambiente A Rose tá feliz Por causa do ambiente Por tá conversando O Ian Pelo ambiente Por tá conversando E a Clara Só pelo ambiente Também Eita De repente De ficar animado Ah Porque A história Que a Rose contou Olha eles Nado muito rápido Quando tô animado Meu Deus do céu Pra onde é que eles vão Eles vão pular O Cisco pelo menos vai Vamos lá Cisco pulando é engraçado Vai Cisco Pula Vai Cisco Ele conseguiu Olha só Alguém ligou pra alguém Em algum momento Aqui Que eu ouvi O celular tocando Aqui É na Rose Quem é Ah sim É o Alguém Eu não lembro O nome desse cara Parabenizando ela Aqui A gente tem essa fogueira Que a gente nunca Interagiu com ela Vou mandar o Cisco Vem aqui acender Vai lá Cisco A gente nunca Interagiu com ela Na série E eu nunca Interagi com ela Com nenhum outro sim Só sei que Ela é interessante E o Cisco Conseguiu Passar o tempo Em conjunto Assim a gente chama Todo mundo Aí vem todo mundo Lá vem pessoas Eita O Lucas tá Indo embora Pra onde é que ele vai Ele vai embora mesmo Acho que vai Foi Ela também tá indo embora Gente Eu vou mandar eles Colocarem uma roupa Porque eles não Porque aqui eles não Precisam mais ficar Com roupa de banho Beleza Todo mundo pôs uma roupa Agora Eu vou mandar A Rose vem aqui E dançar em conjunto Eu quero ver Que tipo de dança Que é essa Só o Travis ficou Então Né Ah não Ela também tá aqui Olá Ana Nossa Que dança maravilhosa O Ian ganhou a quebridade De dança Ele nunca tinha dançado Antes Ih a Clara Gente ela tá dançando Muito Mas não Eles tão dançando Por que Vamos ver aqui Outras opções Já sei Pera aí Tem alguém ligando Pra alguém Ah eles tão Eles tão dizendo Que tem uma festa Nos penhascos A gente tá nos penhascos Moça Tem alguma informação Errada aí Então Não né Pera aí Não tem mais ninguém Aqui né Ou será que a festa É nossa Cadê ela Ela tá nos vigiando Tá apagando Tá apagando Adicionar combustível Alguém coloca combustível Não pode apagar Não pode Vai Coloca combustível E coloca mais Por que Porque sim né Vamos lá Muito fogo Depois a gente joga Alguém aí no meio Vou pausar aqui Pra gente ver as opções Que tem E vamos ver aqui Passar o tempo A gente já viu Que é só ficar olhando Dançar em conjunto Dançar No caso Sozinho Brincar Eu acho que eu vou fazer A Clara brincar né Brincar O que que ela vai fazer O que que ela vai fazer Ah Que tipo de brincadeira é essa Eu também vi aqui a opção De mudar a cor do fogo Um momento Um momento Vamos ver Como assim mudar a cor do fogo Ah Azul claro O que que acontece No caso ela tá fazendo Outra coisa né Vamos mandar Ah O Cisco Vim aqui mudar a cor do fogo Eu não sei o que que é isso Vamos botar roxo claro Vamos ver como é que fica Ah Ele joga Tipo um negócio Que muda a cor mesmo Ah Que legal Tem uma opção De aconchegar-se com Ai meu Deus Com a Rose Vai Ai que momento lindo Que vai ser esse Vai gente Cisco Para de conversar com o Travis E vai se aconchegar com a Rose Essa opção Me deixou curioso E a Clara Tá aí brincando Com o fogo O Ian tá jogando No celular Ele é claramente eu A Ana foi embora Tchau De novo Cancelou a opção Não Não cancela amigo Aconchegar-se com o Rose Carter Não Ele não quer ir contigo As pessoas nos convidam Pra festas com uma frequência Muito absurda Cala a boca Travis Vai logo fazer as opções Cisco A Rose cancelou A Rose cancelou Ou o que Para de dançar A Rose então faz aqui Aconchegar-se com o Cisco Allen Vai Isso tem que acontecer Aí vai 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 Meu Deus O Ian foi embora O Ian foi aonde Ah ele foi na moita Tá bom Tá bom Vamos sentir que nada Tá acontecendo Eu vou ver como é que é isso Com licença Esse momento tá tão bonitinho Que eu preciso Tirar aqui O famigerado print Né gente Por quê? Porque sim No caso sem deixar A Clara aparecer Porque assim não parece Que o Ian é o filho ruim Que não tava aí no momento Ai gente Olha que lindo Estou emocionado Enquanto isso A Clara aí brincando Com o fogo Eu vi que a Rose Tinha uma opção Que os outros não tinham Dança do fogo É dança do fogo Eu não sei o que é isso Mas os outros não tem essa opção Então vou interromper Esse lindo momento aí Pra ver o que é Essa dança do fogo Porque só a Rose Sabe fazer Provavelmente é porque Ela tem a habilidade de dança Mais que todo mundo Né Então vamos testar isso daí Tá gente Eu sei É muito lindo esse momento Mas já podem parar Aliás Aquela hora lá Eu parei pra tirar um print Que eu posto no Twitter depois Como eu disse Eles tem um sério Eles tem um Eles serão um tanto Que eles não conseguem Parar com essa interação E isso é ruim Porque assim Eu quero que ela faça Outra interação Eita Pera aí Pera aí O fogo voltou Pra como tava antes E ela adiciona combustível Até vou deixar essa cor Já que já tá assim Vamos lá Eita Rose Menina Olha Essa habilidade A Rose É boa Porra lá Eu acho que daqui a pouquinho Ela vai acabar se queimando Com esse fogo Porque ela não tem Uma habilidade tão alta Assim em dança Mas ela tá muito bem E isso é bem legal Eu acho que essa interação É tipo infinita Ela nunca vai acabar A não ser que eu cancele Então Cancelada Cancelada Muita habilidade Tem mais alguma interação Será? Aconchegar-se com Pera aí Será que tem como Se aconchegar com alguém Que não é tipo um casal? Não Aparentemente não Aparentemente essa é uma opção Romântica E só Casal pode fazer Se bem que eu acho Não tem nada a ver Eu acho que podia Ser tipo os pais com os filhos E tudo mais Mas aparentemente não Eu acho que eu vou mandar eles pra casa Porque Já deu né E vamos ver aqui Como é que tá o relacionamento dele Com as pessoas que eles convidaram né Ela é amiga da Ana A Clara né O Ian É amigo do Lucas Que foi por isso aliás Que eu convidei né O Cisco aumentou a amizade Com o Travis É Tem mais do que ele tem Com a maioria das pessoas Até a Rose tem mais Com o Travis eu acho Mas a Rose chamou a Jade Cadê ela? Cadê? Aqui Ela não conversou quase nada Eu já disse gente Não dá certo Chamar pessoas Pra eles fazerem amigos Bom Eu acho que eu vou mandar eles pra casa Só vou mandar aí o Cisco apagar Eu não sei se tem como ele apagar Ahn É Não tem como eles apagarem a fogueira Eu acho Mas vou mandar eles pra casa Vai todo mundo pra casa Acabou Um belo aniversário Agora eu vou cuidar Só pra preencher As necessidades deles E amanhã é a segunda Amanhã que na verdade É hoje Tem um bolo aqui né Que eu vou pôr de volta Na geladeira Tem essas mesas aqui Que eu vou pôr No inventário da família Porque elas mostraram Bem úteis Tá todo mundo dormindo né O Cisco tá dormindo E ele Isso é o que ele mais precisa A Clara precisa comer A Clara desce E vai comer Antes de dormir né Aqui E a Rose Rose não é essa da cama Essa é a cama Do Ian Vai pra tua cama O Ian não reivindicou Posse da cama dele Reivindicou Como é que tu tá dormindo Na cama dele O ruim do bolo É que alimenta muito pouco Então eles vão ter que comer Mais daqui a pouco Mas fazer o que Tá bom Ian Já pode dormir Já comeu Agora é só a Clara comer né Ela tinha até ido dormir Só que comer é importante E agora ela já acabou E ela também pode dormir Ela sei que tu quer dormir Vem aqui dormir Eu falei muito dormir Nessa frase E com eles indo dormir Eu finalizo esse episódio Foi um episódio bem improvisado Porque eu tinha outros planos Pra Rose e pro Cisco Daí eu me lembrei Que eles iam fazer aniversário E meus planos mudaram Aliás A ideia de ir lá Pro Penhasco Foi improvisada Bem na hora Então é Mas no próximo episódio Se meus planos correm bem A gente vai focar Ainda na Rose E no Cisco Se bem que O Cisco tem trabalho né E isso atrapalha coisas Ele tem 14 dias de folga Que ele pode tirar Meu Deus E a Rose tem 11 Ela também tem bastante E bom Foi esse episódio Vejo vocês nos próximos vídeos E falou